Música Fala galera, beleza? Canal Betty Green trazendo mais palpites de futebol pra vocês E hoje palpites aí pra essa segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022 Separei pra essa rodada apenas 6 jogos, né? Como vocês estão acostumados aí, começo de semana sempre costuma ser fraco Especialmente segunda-feira, né? Segunda e terça-feira, na maioria das vezes aí A gente tem uma grade de jogos bem fraca, né? E com isso, nessa segunda-feira não vai ser diferente, né? Consegui fechar aqui, analisar aqui 6 jogos pra vocês E no final do vídeo vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos, tá? Show? Antes de mais nada, peço ajuda e a moral de vocês Pra quem ainda não for inscrito no canal, já se inscreva Ativa o sininho pra estar recebendo a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal E quem puder, deixa um like no vídeo que é muito importante Tanto pro vídeo como pro canal E vamos ao que interessa, né galera? Nessa segunda-feira aí, os jogos que eu separei são esses daqui Como vocês podem ver, poucos jogos aqui de Liga Confiável, né? A gente vai ter aqui segunda divisão Da Inglaterra Terceira divisão da França Segunda divisão da França Copa das Nações Africana Superliga da Grécia E segunda divisão do Campeonato Português Então a grade tá bem fraquinha Mas esses jogos aqui que eu analisei, na minha opinião São os jogos, assim, mais viáveis pra essa rodada, na minha opinião, né? E vamos falar do primeiro jogo, né? O jogo aqui que acontece meio-dia e meio, né? O jogo já bem tardinha Jogo entre Acadêmico Viseu contra Covilha Esse jogo aí que é na casa do Acadêmico Viseu E que na minha opinião tem favoritismo, né? Acredito aí que o Acadêmico Viseu jogando em casa Vai em busca de um bom resultado, né? Dos últimos cinco jogos, o time jogando em casa aí Venceu apenas uma, perdeu três e empatou uma Então acredito que o time não vai querer somar sua terceira derrota jogando em casa, né? Acredito eu E no confronto direto a gente vê que tem um pouco de equilíbrio, né? Especialmente aí quando o time do Acadêmico Viseu joga em casa Mas no último confronto entre eles Acabou que o Acadêmico Viseu venceu, né? Então nesse jogo aqui A gente vai ver a classificação As duas equipes estão na parte de baixo da tabela O Acadêmico Viseu, por sua vez, tá um pouco melhor, né? 21 pontos contra 16 pontos do Covilha E a gente pode estar indo com a dica de segurança, né? Casa vence com empate anula E a probabilidade 2x1 casa Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter campeonato da Grécia Superliga da Grécia Jogo entre Asteiras contra Smirnes Acho que assim, né? Smirnes A gente vai ter esse confronto aí duas e meia da tarde Nesse jogo aqui, na minha opinião Favoritismo total pro time da casa, galera Não só pela posição que o time tá melhor, né? Vai pegar o último colocado e tudo mais Mas pelo fato do time ter um bom desempenho jogando em casa, né? Jogando em casa aí dos últimos 10 jogos Foram 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate No confronto direto dos últimos 5 jogos jogando em casa 4 vitórias pra Asteiras e 1 empate Com isso, na minha opinião, nesse jogo aqui, né? Nesse confronto, acredito que a gente vai ter grande possibilidade De assistir o time da casa ganhar, né? O time jogando em casa aí é o quarto melhor mandante, né? Tem 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas E fora de casa, o time do Smirnes Não venceu ainda, né? 1 empate e 6 derrotas 24 derrotas seguidas E acredito aí que vai somar a quinta derrota seguida Jogando fora de casa contra esse bom time do Asteiras Então a gente vai com a dica Casa vence e a probabilidade 2x0 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter Copa das Nações Africana Jogo entre Camarões contra Camores É, Comores, né? Comores? 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 Não sei como se pronuncia Mas enfim, a gente vai ter o confronto entre essas duas seleções africanas Jogo válido pelas oitavas de final, né? Jogo que acontece aqui 4 horas da tarde Na minha opinião, Camarões aí, grande favorito pra vencer, né? Tem uma equipe muito bem qualificada Vinha de uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas Aí no último jogo aí, empatou, né? Só que já não tava valendo mais nada, né? O time já tava classificado em primeiro Mas agora vai ter um jogo aí bem interessante Que acredito aí que Camarões tem grande favoritinho pra vencer Vencer até fácil Mas eu particularmente acredito que é um mercado bom aqui Que eu tava analisando Um mercado de menos gols Eu tava dando uma olhada aqui E eu achei o mercado muito, muito interessante De menos de 4 gols e meio Tá pagando 1,50, 1,40 Na minha opinião tá uma odd muito boa E na minha opinião aqui Esse jogo não vai sair mais de 4 gols Acredito aí que Camarões vence por 2x0 3x0 Acredito que 4 gols aí No máximo, no máximo Então acredito que essa dica aí de menos 4 gols e meio Tem grande valor pra esse confronto, né? Como eu falei, Camarões tem grande favoritismo Comores aqui É uma seleção que surpreendeu, né? Fez boas partidas Se a gente for ver aqui dos últimos 5 jogos 3 vitórias e 2 derrotas Conseguiu se classificar Venceu a Gana, né? Que também tem uma seleção boa Perdeu só de 1x0 aqui pra Gabão Gabão também é uma seleção muito boa Então, querendo ou não A seleção fez uma boa campanha aí Nessa fase de grupo, né? Nessa classificação E agora chegou a nós Oitava de final Só que é aquilo, né? Camarões aí Tem tudo pra vencer esse jogo aí Mas como eu falei Acredito que não vai ter Uma partida com muitos gols E com isso a gente pode estar pegando Essa dica que eu falei pra vocês, né? Menos de 4 gols e meio Na partida E a probabilidade 3x0 casa Agora eu vou pro próximo jogo Agora a gente vai ter 2ª divisão da França, né? Jogo entre Caen contra AC Ajácio Que é o vice-líder Se eu não me engano Deixa eu só conferir aqui É, vice-líder Vem de 3 vitórias seguidas, né? O time vai fazendo a campanha Muito boa Vai pegar o Caen Que tá aqui na parte de baixo Da tabela, né? Beirando a zona de rebaixamento, né? Tem a mesma pontuação aqui Do 1º da zona do rebaixamento, né? Com 22 pontos Porém Tem um saldo de gol melhor, né? O que conta aqui, né? Aqui no campeonato francês Da 2ª divisão Não tem essa coisa aí De 1º critério Ser mais vitórias, não É o saldo de gol, tá? 1º ponto, obviamente 2º saldo de gols E nesse jogo aqui, galera Acredito aí Que o time visitante, né? O Ajácio aí Tem grande favoritismo aí Pra vencer Ou quem sabe empatar, né? Acredito aí Nessas duas possibilidades Um empate Ou uma vitória aqui do Ajácio, né? No confronto direto Mostra aqui pra vocês No confronto direto A gente vê aí Que o Ajácio tem grande favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos 3 vitórias Um empate E uma vitória do Caen, né? E nos últimos 10 jogos aqui O time só perdeu uma, né? Empatou duas E ganhou 7 Ou seja Tá uma campanha muito boa, né? Muito boa Pelo menos nos últimos 10 jogos aí Demonstrou aí Um bom futebol Já o time aqui do O time da casa, né? O Caen Oscilam muito Dos últimos 10 jogos Só venceu uma partida Perdeu 4 E empatou 5 Então, tipo assim Não é um retrospecto Nada legal, né? Na minha opinião A gente pode estar indo com a dica Que é a dupla hipótese, né? Fora ou empate E a probabilidade 2x1 fora Lembrando que esse jogo É 4h45 da tarde Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Francês Liga Nacional Que é a terceira divisão, né? A Ness Contra a Cocarneau Jogo que acontece 4h45 da tarde Também E nesse jogo aqui Acredito que vai ser bom Pra gente focar no mercado De gols Acredito que A gente vai ter oportunidade De assistir pelo menos 2 gols ou mais, né? São 2 equipes aí Que estão brigando Aqui na parte de cima Da tabela O time do Cocarneau Que é o visitante Na minha opinião Tem até um pouquinho De favoritinho Pela campanha Que vem apresentando Nos últimos jogos, né? Vem de uma sequência De 4 vitórias seguidas Mas a gente pode Estar pegando No mercado de gols Acredito que nesse jogo aí A gente vai ter Possibilidade de assistir 2 gols ou mais O time do Anense Que como vocês podem ver Em 8 partidas Fez 17 gols O que dá uma média Pouco mais de 2 gols Marcados por partida Porém sofreu só 1 gol, né? Tem a defesa muito boa Muito boa pro sinal, né? E o time aqui Do Cocarneau Fora de casa Marcou 11 gols E sofreu 6 Então querendo Não é uma equipe Que quando joga Fora de casa Sempre marca gols Então se a gente For pegar essas duas Estatísticas, né? Do time da casa E do time visitante Grande chance Da gente assistir Pelo menos 2 gols ou mais E a gente pode Estar indo com a dica Mais de 1 gol e meio E a probabilidade 2x1 fora Agora vamos Pro nosso último jogo Agora a gente vai ter Campeonato Inglês Segunda Divisão, né? A Championship Jogo entre Blackburn Contra Midasboro Jogo que acontece 4h45 da tarde Na minha opinião Também é outro jogo Interessante pra gente Focar no mercado de gols O Blackburn Jogando em casa É muito forte A gente vai ver aqui Que dos últimos 10 jogos A equipe marcou gols Em 8 oportunidades E quando joga em casa Sempre costuma Sair pelo menos 2 gols ou mais Como vocês podem ver Dos últimos 10 jogos Dos últimos 10 jogos Acredito que a gente vai ter Asteras contra o time Esse daqui Segundo e último bilhete Pegamos mais uma dupla Primeiro jogo aqui Caem contra Jássio Botamos aqui Empate ou Jássio Duplo hipótese E o jogo entre Blackburn Contra Midasboro Já a gente botou aqui Mais de um Goi Man Na partida Esse bilhete gerou Uma odd galera De 1,81 A gente simulou Com 100 reais Pra ter um retorno Potencial de 181 reais E 81 centavos Esse bilhete Acredito que tem 65% de chance de bater Tá um bilhete Muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra essa segunda-feira Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aí dos palpites E dos bilhetes Que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa um like no vídeo Que é importante demais E não esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra estar recebendo Notificação de todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Batch Green Tá show? Então forte abraço A todos vocês aí Um ótimo look Nessa segunda-feira E que seja uma semana Muito abençoada aí Pra vocês e toda a sua família Tamo junto galera Até a próxima Valeu, valeu Fui!